Cláudio André de Chais Ragnéret está no centro de um enorme mistério. Em 2008, a talentosa e altamente inteligente francesa apresentou um alerta histérico às pessoas da Terra depois de tentar se suicidar. Ninguém na época sabia o que o alerta significava, e quando a doutora Ragnéret se recuperou, recusou-se a esclarecer o assunto. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto tão misterioso. A Terra precisa ser alertada. Cláudio Ragnéret, a primeira mulher francesa no espaço a qual mais tarde entrou na política, ficou conhecida por uma tentativa de suicídio após gritar A Terra deve ser alertada. Em 2016, surge novamente um vídeo mostrando a sua história e o seu alerta. Cláudio André de Chais nasceu no ano de 1957. Ela é uma reumatologista com um PhD em neurociência e diplomas em biologia, medicina do esporte, aviação e medicina espacial. Em 1993, ela foi membro reserva da missão Mir Altair, que incluiu seu então futuro marido, Jean-Pierre Ragnéret. Ela acabou sendo enviada ao espaço na missão Mir de 1996 como parte da missão franco-russa, Kaisopé, e em 2001, se tornou a primeira mulher europeia a visitar a Estação Espacial Internacional, com parte da missão Andrômeda. O asteroide 135268 Ragnéret foi batizado em homenagem a ela e ao seu marido. Após se aposentar de suas funções no espaço, Cláudio entrou para a política francesa durante o mandato do primeiro-ministro conservador, Jean-Pierre Raffarin, como ministra delegada para a pesquisa de novas tecnologias, de 2002 a 2004, e ministra delegada para assuntos europeus de 2004 a 2005. Apesar dos seus esforços, os orçamentos para a pesquisa científica foram cortados. Após deixar a política, ela trabalhou num laboratório de biologia do Instituto Pasteur, Cláudio Ragnéret, na ISS. Foi então que as coisas ficaram estranhas. Em dezembro de 2008, a notícia de que Cláudia havia sido levada apressadamente a um hospital após sofrer uma overdose de medicamentos para dormir foi amplamente divulgada. Foi reportado que ela teria sido encontrada consciente, mas teve que ser contida enquanto gritava A Terra tem que ser alertada! Isso antes de entrar em coma. Cláudio se recuperou e culpou o incidente e a Síndrome da Fadiga, e agora é diretora do maior museu de ciências da Europa. O que estaria Cláudio Ragnéret tentando nos alertar? Uma teoria é de que ela estava convencida de que a Terra foi visitada no passado por alienígenas que projetaram os humanos geneticamente. Isto poderia estar ligado ao seu trabalho no Instituto Pasteur, onde algumas fontes reportaram que ela estava trabalhando numa pesquisa sobre DNA humano alienígena. Parece não haver evidência disso, mas houve um misterioso incêndio no laboratório poucas horas após a suposta tentativa de suicídio de Cláudio Ragnéret. Nenhuma causa foi determinada e foi dito que os danos teriam sido mínimos. Será que isto não ocorreu para remover os documentos sensíveis de sua pesquisa? Então, temos uma astronauta, política, pesquisadora de DNA, a qual parece tentar suicídio após ter gritado um alerta à Terra e não somente à França. Coloque nesta equação o incêndio misterioso e você tem os ingredientes certos para uma boa conspiração. A história de suicídio de Cláudio tem ressurgido ocasionalmente na internet desde 2008, muitas vezes quando algo acontece para algum especialista de OVNIs. A misteriosa morte de Max Spears pode ter disparado este interesse mais recente. Os vazamentos do Wikileaks ligando John Podesta com o falecido astronauta ou vinólogo Edgar Mitchell podem também ter ativado os sites a revisitarem a história de Cláudio Ragnéret sobre as suas conexões com o espaço, OVNIs, governo e DNA alienígena. Mas e você? O que você acha que deve ser esse alerta? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!